O povo quer saber. Deixa eu botar água aqui. Bota porque a coisa vai ficar quente agora. A gente está sendo instigada a perguntar sobre o fundão desde o início, né? Acompanhe e preste atenção, porque é complexo e tem que ser de coração aberto, viu? Presidente Marcos Pereira, deputado federal, presidente dos republicanos. Sim, vamos lá. Agora vamos lá, sério mesmo. O povo quer saber... O que o povo quer saber? Por que tanto dinheiro com tantos problemas para ser investido em uma campanha? Essa é a dor do povo. O povo olha e diz assim... Quantos milhões? 4,9 bilhões. 4,9 bi! Não é nem mi, é bi. E as pessoas falam assim... Hospital para fazer... Se fosse mi não dá mesmo, né? Hospital para fazer, gasolina cara, gás caro, gente perdendo o emprego no Brasil e, de repente, são surpreendidos por manchetes de jornais... Saindo de uma crise grande, né? Até por causa da pandemia também. Da pandemia e, de repente, são surpreendidas por uma notícia desse grande valor com respeito a gastos, direcionado a gastos de campanha. Bom... O povo quer saber por quê. O povo tem direito de saber. E é importante o povo saber, o senhor esclarecer isso. Primeiro, o senhor é o primeiro presidente que acho que vai ter coragem para falar o que o senhor vai falar. Eu vou falar. Então, olha só. Deixa eu falar para vocês. Primeiro, eu vou invocar aqui o filósofo que o Altair invocou agora há pouco. É óbvio. Não acredite em tudo que você vê nos jornais. Cuidado. Nas redes sociais. Esse filósofo diz assim, ó. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho, eu sou capaz. Então, olha, cuidado. O mesmo alceixa. É, exatamente. Então, veja bem, gente. Primeiro, eu acho que o debate não é o porquê ou o valor. O valor vem num debate secundário. O debate tem que ser, e a pergunta tem que ser, primeiro, é o seguinte. Que financiamento de campanha a gente tem que ter? Público ou privado? Porque campanha tem financiamento, não é barato. Tem gastos, não é? Tem gastos. E não são baratos. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, tem o financiamento eminentemente privado. A gente vê lá, quando tem as prévias, enfim, o presidente do Republicanos foi lá e conseguiu no jantar com vários empresários levantar não sei quantos bilhões ou milhões de dólares. Aí o outro vai, os democratas conseguem levantar não sei quantos milhões de dólares. Só para você acompanhar um pouquinho da imprensa internacional, você vai ver isso. Isso é normal. Os filmes também americanos mostram isso. Muito bem. E lá também o lobby é legalizado. Quando o empresário dá o dinheiro para o deputado ou para o senador, aquele deputado e aquele senador ficam obrigados a representar os interesses daquele empresário lá no Capitólio. Tem muito isso, não é? Daquele segmento, daquele empresário lá em Washington, que é a capital dos Estados Unidos e é como se fosse nossa Brasília aqui. Muito bem. Nós estamos vindo de um processo. Nós tivemos aí um momento que o financiamento privado, que as empresas doavam dinheiro, ele foi se avolumando, foi se avolumando, foi se avolumando e, de certa forma, as pessoas ficam... Eu fazia esse debate hoje lá na sede do partido com uma pessoa que eu recebi para atender. E as pessoas foram aumentando, foram aumentando. De certa forma, gerou também o problema da corrupção. Nem todo o dinheiro que foi exposto nessa famigerada Lava Jato foi para a campanha. Alguma coisa foi para o bolso de político. Outras foram para campanhas mesmo. E a ponto do Ministério Público criminalizar a doação oficial, inclusive. A doação oficial. Ah, isso aqui é corrupção, isso aqui é corrupção. Mas era o sistema. O sistema era híbrido. Tinha o financiamento do fundo partidário, que era bem pequeno, e o financiamento privado, que era o que dominava as empresas, as pessoas jurídicas, doavam na conta do partido ou na conta dos candidatos. Tente imaginar a seguinte situação. Primeiro, tem que entender essa coisa. Nós queremos um financiamento privado ou um financiamento público? Bom, o Supremo, e depois o Congresso, o Supremo primeiro disse, não pode mais financiamento privado. disse, não porque ele quis dizer, porque alguém provocou. E aí eles disseram o que eles acharam que tinha que dizer. Não pode mais, está proibido. Muito bem. As eleições de 2016 foram feitas sem financiamento público, sem financiamento privado. Aconteceram. Mas, poxa, venhamos e convenhamos. A possibilidade do sujeito acabar gastando dinheiro por fora, tal, de caixador, essas coisas, é muito grande. E não traz transparência. Então, como que acontecia antes? Você imagina um deputado, um senador, quem legisla, ele vai a um... Empresário. Eu vou citar aqui dois segmentos da economia. Telecomunicações ou sistema financeiro. São os dois segmentos que mais têm reclamações no PROCON. São as teles, as teles e os bancos. Então, se o deputado recebe um dinheiro de campanha, uma doação de campanha de um banco ou de uma empresa de telefonia, quando vem uma lei que é proposta, que vai beneficiar na sua essência o povo, e aí vem a empresa. Olha, deputado, eu te doei aquele dinheiro na sua conta, está lá, está declarado, para a sua campanha. E eu preciso que você não vote essa lei aqui, porque vai prejudicar o meu interesse econômico, financeiro, do lucro da minha empresa. Aí, não adianta, gente. Trocando por minuto, o deputado fica na mão do setor. Posso falar uma palavra bem simples em relação ao que você está falando? Daqui a dois anos, só para terminar, daqui a três anos, na reeleição, ou se ele quiser disputar a prefeitura, ele vai lá, olha, eu preciso que você me ajude aqui. Estou falando quando o sistema é privado. Preciso que você me ajude aqui. Ele acaba não votando contra quem doou, ou contra o interesse de quem doou. Ainda que seja prejudicial ao povo. Ainda que seja prejudicial ao povo, porque ele tem o interesse de ser reeleito. É natural, ele é político. E ele, então, acaba, de certa forma, ficando, como você falou, na mão. Na mão do empresário. Do setor privado. Fala, Otair. É, se o camarada pega um dinheiro e diz assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro para você ser eleito, está bom? Aí o cara, beleza, ok, muito bom, obrigado. Valeu, foi eleito. Depois de um tempo, esse camarada vai chegar e dizer assim, olha, eu tenho uma empresa que trabalha com isso, dá para colocá-la aqui no governo? Você vai dizer o quê? Qual é a cara que a pessoa... É simples assim. Ela vai dizer assim, não, não vou fazer isso com você. Mas eu te ajudei. Eu te ajudei. E por isso que aconteceu tanta coisa que a gente viu nos governos passados. Mas isso acontece, essa questão de troca, isso é da humanidade, isso acontece na família. Quantas vezes você troca com o seu filho? Ah, você não vai estudar? Não? Então não vou te dar o doce, ou você não vai passear de bicicleta, ou não sei o quê. Ou não. Exatamente. Não deveria ser assim. Mas as crianças, o brasileiro, já é ensinado dessa forma. Olha, o senhor está falando de uma coisa que chama muita atenção. Eu vou falar mais porque é importante. Só para concluir, a pessoa poder entender essa parte, que eu acho que é importante a pessoa entender. O que eu estou entendendo aqui, quem está em casa, é que quando o setor privado investe na campanha, que podia investir na campanha de um parlamentar, esse mesmo proprietário, seja de uma empresa de telecomunicação ou de qualquer que seja a empresa do setor privado, detinha o mandato desse deputado. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque ele deve ter que votar com isso. Agora você imagina o prefeito, o governador. Olha, a empreiteira doou aqui tanto para a campanha do prefeito. Na hora de ganhar a licitação da construção da ponte, do asfalto da rua... Esse é o problema. Agora, quando a pessoa... Então foi acertada a decisão do Supremo lá em 2015, quando ele proibiu o financiamento por pessoa jurídica. Eu entendo que foi acertada. E aí tem que ter um financiamento. Então nós, o parlamento, optou pelo financiamento público, que depois eu vou falar um pouco mais. Porque agora, só falando isso, cai a ficha da pessoa entender. Porque quando a gente se fala de um montante, de um valor assim, acerca de... Mas eu vou falar do valor também. Sim, acerca de todos os brasileiros que pagam os seus impostos. Mas eu acho que tem um ponto positivo nisso. Porque o deputado deixa de ficar na mão do setor privado, do empresário, e passa a estar na mão do povo. É isso aí. Alessandro, deixa eu lhe falar. O povo que está pagando a cor, a verdade. Eu dizia isso hoje para essa pessoa lá no partido. O meu mandato e o do Altair também... Porque nós já fomos eleitos... Ele está no primeiro mandato e eu também. Nós já fomos eleitos nessa sistemática, Ed, de financiamento público. A quem eu devo o meu mandato? Primeiro, logo, pela fé, a Deus. Aos eleitores, aos 139.165 pessoas que foram lá e apertaram o meu número na urna. E mais ainda, à sociedade que, com os seus impostos, financiou. Porque 100% da minha campanha, e da do Altair também, foi feita com o financiamento do fundo eleitoral. Então, mais do que nunca, eu sou devedor exclusivamente desse mandato ao povo, que indiretamente financiou com o financiamento público, e àqueles, principalmente, que foram lá e depositaram na urna o meu número. Então, o empresário pode vir falar comigo, pode vir pedir o que ele quiser, eu vou votar com a minha consciência. Recentemente, nós fizemos um projeto de lei lá em Brasília para aumentar os impostos dos bancos. Saiu agora nos jornais essa semana, os quatro maiores bancos do Brasil tiveram um lucro líquido de R$ 86 bilhões. R$ 86 bilhões. Só quatro bancos. E nós fizemos um projeto de lei para aumentar um pouco a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. E esse dinheiro desse aumento ia exclusivamente para aumentar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Porque não adianta, gente, o Brasil é um país de pobres, a maioria, infelizmente. E a gente precisa dar uma condição dessas pessoas sobreviver e comerem minimamente, mínimo de dignidade. Mas também precisa, obviamente, dar a porta de saída. Não pode ficar só no assistencialismo. Nós, que somos liberais na economia, pensamos assim. Então, o que aconteceu? Teve um partido lá, um partido novo. Não, falei o nome. É o próprio? Não, é esse aí mesmo. Um partido novo que é contra. Não, sou contra o financiamento público, sou contra o fundo eleitoral, como o partidário. Mas vai lá olhar na prestação de contas dos deputados que foram eleitos pelo novo. Os maiores empresários do Brasil doaram para eles. Exatamente. Os donos dos bancos, os donos das locadoras, os donos... Disso, daquilo, daquilo outro. Aí, quando o interesse é em detrimento desses segmentos empresariais, eles não podem, não podem votar. E fica contra o povo para ficar a favor dos empresários. Porque, de certa forma, eles são depridos também. Agora, quantos empresários nós temos no Brasil, quantos ricos... Então, essa é a política de prestigiar o rico. Agora, por que o valor? Entendeu? Não, mas eu preciso falar um pouco antes de chegar no valor. Eu acho que o porquê do financiamento privado e público... Já está claro. Já está claro. Agora, vamos lá. O que acontece? As eleições, sendo 100% pública, financiamento público, têm que ter um valor. Nós temos, nesta eleição geral, e esta especificamente, tem uma peculiaridade diferente das outras, porque não tem mais coligações. Então, imagine você, aqui em São Paulo, nós teremos, o republicano, 71 candidatos... Deputados federais. Deputados federais e 95 candidatos a deputados estaduais. Quanto é que dá 71 mais 95? Quem é bom de conta aí? 71 mais 95... Faz aí 166 candidatos. Sim. Então, só em São Paulo, o número de candidatos vai aumentar nesta eleição. Porque, se você não fizer uma chapa pura, a não ser aqueles partidos que federarem, você não vai atingir o consciente eleitoral para poder eleger os candidatos. Então, além disso, tem eleição para presidente da República, eleição para o Senado, uma vaga, eleição para governador, eleição para deputados estaduais. E tem a questão da cláusula de barreira também. Isso aí já é uma outra... Já tem que... Um outro destobramento, uma outra coisa. Então, veja bem. Vamos lá. 4,9 bi foi aprovado. Primeiro, de onde vai sair esse dinheiro? Primeiro, você precisa saber de onde vai sair o dinheiro. Ah, vai sair do meu bolso. Sim. Sim, mas não dá para você criar uma despesa no orçamento da União, a lei não permite se você não mostrar a origem desse de recurso. Então, veja bem. Dos 4,9 bi, primeiro, antes de eu falar isso aqui, eu preciso falar. Senão, vocês não vão entender. Fala. Eu falei que o negócio era completo. Vamos lá. O Brasil é um dos únicos países do mundo, são dois países apenas no mundo, que tem justiça eleitoral. Então, vamos lá. Para que existe a justiça eleitoral? Fiscalizar, não é? Para organizar as eleições e para fiscalizar as eleições. Então, vamos lá. Fiscalizar e organizar os partidos políticos, a política como um todo. O orçamento da justiça eleitoral do último ano foi 9,2 bi. Só da justiça eleitoral? Só eleitoral, para um ano. Anual. Então, nós temos eleições a cada... Quatro anos. Dois anos. Então, a cada dois anos, o orçamento deles é 18,4 bi. Para fiscalizar e organizar. Para fiscalizar e organizar as eleições, a política brasileira, entre os partidos. Então, a justiça eleitoral, que só existe no Brasil, não estou entrando no mérito se ela é boa ou ruim, porque seja um outro programa, é um outro podcast. Ela tem 18,4 bi em dois anos, porque tem eleição de dois anos. O fundo, no valor que ele era, eram 2 bi. 2 bi por ano. Então, 18 bi para fiscalizar 2 bi me parece um contrassenso, uma falta de consenso. Olha só, porque é muito servidor público, é muito funcionário, é muita coisa. São 27 tribunais regionais eleitorais, os cartórios pelo Brasil, é tudo na cidade, que a pessoa vai lá tirar o título, tudo isso, é toda essa estrutura. Depois as urnas, o que gasta para organizar a eleição, provavelmente dita no dia. Muita coisa. Então, veja você, a justiça eleitoral é uma atividade meio, não é uma atividade fim, que fiscaliza e organiza a atividade fim, que é a política, a eleição. 18,4 bi para fiscalizar 2 bi. Não faz sentido. O que nós fizemos? Porque os jornais não explicam. A internet não explica. As pessoas que são contas, são contas porque são contas, mas não explica. De onde vai sair esse 4,9 bi? Um percentual é do orçamento da justiça eleitoral. Quer dizer, o dinheiro que já estava ali. Bom, já que vocês existem para organizar o debate político, a política, a eleição, então nós vamos diminuir um pouquinho o orçamento de vocês e vamos botar aqui para financiar a campanha. E diga-se de passagem, o dinheiro já existe, da forma que já se vende à imprensa, a imprensa está dizendo para o povo brasileiro assim, vocês vão pagar mais caro agora, você está recebendo um pedacinho do seu dinheiro que você vai receber agora, vai para lá. É assim que a imprensa vende. E ninguém explica o seguinte, é muito importante falar sobre isso, caso esse dinheiro não seja utilizado, ele vai para onde? Ele é devolvido, ele é devolvido para o Tesouro Nacional. Deu para entender? Então, as pessoas têm que começar a entender isso. E se utilizar mal, o candidato ou o partido é multado, tem que pagar multa para o Tesouro Nacional. Existe uma fiscalização muito rígida e é tudo na internet, a pessoa pode ter acesso. Público, não é? Público. Não tem nada de esconder. O Ministério Público Eleitoral fica em cima, fiscaliza, a Justiça Eleitoral aprova as contas do candidato, o candidato só é diplomado se tiver as contas aprovadas. Tem pessoas que perguntam as coisas a gente e dão umas enquadradas assim, mas não entendem muito bem, sabe? Fala um... É porque a pessoa está ouvindo da imprensa ou, na verdade, ela está nas redes sociais também. Mas eu quero continuar na questão do valor, viu? Pode falar, desculpe, interromper. Imagina, que isso. Então, ela está nas redes sociais e ela está formando opinião de pessoas que não necessariamente saibam do assunto. Posso terminar para concluir o raciocínio? Pode. Concluir o raciocínio aqui? Posso? Então, vamos lá. 4.9 bi. Primeiro, é importante informar que esse assunto está sob júdice. O Partido Novo, que é contra, é o único partido que é estatutaramente falando contra, que a gente brinca que é o pessoal da direita, que eles são radicais, mas recebe dinheiro dos bancos, recebe dinheiro dos empresários, para defender só os empresários. É radicais para os outros, não para eles. Então, esse partido entrou com uma ação no Supremo, para que o Supremo arbitrasse, porque, no fundo, eles querem que acabe, 100%. Porque eles não precisam do dinheiro público, eles estão vendidos para os empresários. Desculpe, a verdade é essa. Já está na mão. Falou tudo. Vendido para os empresários. Entraram com a ação. Está lá, o Supremo vai julgar semana que vem. Então, o Supremo pode acabar, pode diminuir, pode... Aquele debate que eu falei, político, né? Sim. A gente terceiriza a decisão. Muito bem. Mas vamos supor que o Supremo, na semana que vem, decida que o fundo continue em 4,9 bi. Esse dinheiro, como é que ele é dividido? Ele é dividido da seguinte forma. 2% é para todos os partidos políticos. 2% dos 4,9 bi vai ser dividido igual para todos os partidos, 30 e poucos partidos que o país tem. Os 98% é de acordo com o tamanho de cada partido. Aí envolve o número de votos que o partido recebeu para deputado federal, o número de deputados que o partido tem e o número de senadores que o partido tem. O partido que eu sou, que eu estou, melhor dizendo, presidente nacional, republicanos, ele, se ficar esse 4,9 bi, bispo Alessandro, vai receber 242 milhões. Dos quais, 72 milhões, que são 30%, no mínimo, deverão ir para a campanha de mulheres. Para estimular a política feminina, blá, 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 blá. Que é importante. Que é importantíssimo, não tenho dúvida. Então, que as pessoas já sabem. Quando eu falo blá, 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 é porque as pessoas já sabem do assunto. Não quero perder muito tempo aqui. Sobra o restante aqui para financiar o resto. Mas vamos fazer uma conta aqui, Altair? Boa. Divide aí 242 por 27. Vamos para a máquina, que é melhor. 242 por 27. A gente ia fazer de cabeça, né? Mas... 242 por 27. Se eu dividisse os 242 milhões que o partido republicano terá direito, caso o fundo seja mantido pelo Supremo na semana que vem, em 4,9 bi, cada estado do Brasil vai receber R$ 8.962.000. Se eu dividisse pelos 27 estados, não é assim. Não vou dar a mesma coisa para o Acre, com todo o respeito aos acrianos que estão aqui, porque lá a população é menor, o estado tem menos eleitores, tem menos candidatos do que daria para São Paulo. Mas só para fazer um exercício. Aí você divide R$ 8.900.000 por 166 candidatos que São Paulo vai ter, entre federais e estaduais. R$ 53.993. R$ 53.000 para cada candidato. Dá para fazer uma campanha de deputado federal e estadual com R$ 53.000? É impossível. Agora está bom. Vamos fazer uma outra conta. R$ 242 milhões divide por... Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que eu acho que é a minha mais rápida. A minha é uma calculadora HP. É isso. É muita tecnologia. Então, R$ 242 milhões dividido. Só São Paulo vai ter 166 candidatos. No Brasil inteiro, estima-se, nós não temos o número ainda, que o republicano terá algo em torno de 500 candidatos. Opa, deu errado aqui. R$ 242 milhões. Não, é porque eu botei o número a mais. A super calculadora... R$ 242 milhões, enter. Aí vamos lá, divide por 500 candidatos que o partido deverá ter. R$ 484 mil para cada candidato. Acabou. Dá para fazer a sua campanha com R$ 484 mil? Você é elegente presidente. Esse é o problema. Goste, não goste, aceite, não aceite as exprivações. É isso. Então, você veja que o dinheiro, no fundo, quando divide, não é tanto. Um volume que se mostra, quando o senhor vai ver, para administrar isso dentro das campanhas de todos aqueles que vão concorrer... O mais relevante, Bispo Alessandro, é que o dinheiro está saindo, a maior parte dele, da justiça eleitoral. Ele não está saindo direto. Tem uma parte que está saindo das emendas estaduais, de bancadas. Essa, sim, eu concordo. Essa, uma parte dela acaba por sair da saúde, porque as emendas de bancada, 50% dela para a saúde. Mas isso não é muito. Quanto que é emenda de bancada? Por ano. Mas isso só sai no ano da eleição. Então, no ano, tira um pouquinho lá, se não me engano, são 17% das emendas de bancada. Eu não lembro agora de cabeça, confesso. Se eu soubesse que esse assunto ia vir na pauta, eu tinha trazido, eu tinha trago os percentuais corretos que nós colocamos na LOA e na LDO, principalmente na LDO, na diretriz. Mas uma parte maior vai sair desse orçamentão aí de 18 bi do TS, da justiça eleitoral, não do TS, mas da justiça eleitoral como um todo. E a outra parte vai sair das emendas de bancada, somente no ano da eleição, porque, se eu não me engano, são 17%. Quanto que são essas emendas de bancada? Duzentos e poucos milhões para cada Estado. Quando você divide, se não me engano, no último ano agora foi 263 milhões, algo assim. Mas quando você divide 263 milhões para... São Paulo tem 70 deputados federais e 3 senadores. Para 73, cada deputado indica 3 milhões e 600. Então o valor, quando você divide, na verdade, não é muita coisa. Só que não é esse dinheiro todo, não. É 17% desse dinheiro que vai ser somente no ano da eleição. Aí eu concordo. Vamos fazer a conta aqui. 263 milhões vezes 27 Estados. São 7 bilhões de emendas de bancada. Então, 17%. Então, 1 bilhão desses 4 pontos, 1 bilhão e 200 desses 4,9 aqui, de fato vai sair da saúde, da educação, dessas outras áreas. Não vou mentir para você, mas é 1,2. O restante, da justiça eleitoral. Porque ela existe para quê? Para fiscalizar.